Fala aí galerinha do YouTube, estamos aqui de onde a gente parou, eu entrei no YouTube amarelo E faltava só derreter isso daqui, certo? Então vamos lá Ó, queima Lodge agora, ativa isso daqui Tira isso daqui, vai daqui, vai lá que vai ali, vai pra cá Outra com o Tony Stark Aqui estou, eu tenho um tempão pra despedir Galera, eu terminei aquele vídeo porque aquela meio que já era fase Foi mais rápido do que a outra, mas já era meio que a fase Aí quando acabar esse daqui, que vai ter mais uma fase, que é meio que a mesma É que aí pra o vídeo não ficar muito grande Aí eu cortei ele ao meio Vamos pra cá Tira pro coraçãozinho, dá coraçãozinho Galera, talvez algum dia desses No canal vai ter um vídeo de Falgai junto Eu e o Rafa Vamos pra cá Ele é que é com a Miss Marvel, né? Não, não é a Capitão Marvel Miss Marvel Ah, esse chafão é chato É em três partes que você ganha dele Agora acho que a gente tem que ir pro azul Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui em cima Nada Como que alguém de farro usa fogo debaixo do barco? Impossível, você é impossível E como que eles desceram sem a porta estar aberta? Ai, tem coisa pra fazer Deixa eu vir pra cá E já eu atumo? Faz só um pra você na minha Ela tá Só uma aleatória Não é uma atuma Ela lavou, tá gente? É porque aqui tá Tá fase de água Por isso que ela tá tão devagar Ah, precisa do dentinho Ah, não Parece que ele tava voando com fogo Mas ele não tá nem E aqui, ó Também não faz sentido Tá É aqui Ativa aquela bonzinha Não é desse Pra quem não sabe O Tony Stark é um bilionário Que vende armas para qualquer pessoa Armas E altíssima qualidade Capaz de Matar 500 pessoas Nossa, eu tô fazendo a hora Porque Tá lá Deu esquerda pra direita Um já foi Faltam dois Não Dois já foram Falta dois Um Ela tá meio doidinha Você de novo Pare com isso A turma ordena Você nos ordena? Claro, claro Te desejo boa sorte Olha o poder de bola Da Da Capitão Esse O pulinho dele É bom Da hora Olha, não tinha ido no azul Ah, eu tinha Não Eu tinha ido no azul Não tinha ido no azul Galera Então Não é Bugou Pra Com Acho que eu fui Mais pela esquerda Agora eu vou De novo Só subir ali Pra pegar as moedinhas Porque moedinha é importante Então No próximo episódio Eu chuto que vai ter Mais uma batalha com o chafão Nesse episódio Tá tendo Uma Não O episódio anterior Teve No primeiro episódio Teve, gente? Não lembro Teve Teve Uma Mini Batalha com o chafão Mini não Porque o chafão era gigante Odeio esses Que tem que ficar mudando O treco É daqui a mais Mas agora eles usaram isso Tá muito melhor Tipo O jogo ficou muito bom Galera Eu acho que eu também Vou gravar o outro O jogo Eu só quero Se o feedback Tiver muito alto Eu gravo o outro jogo Também Aqui vai ter uma coisa Que vai ter que carregar Ah Eu achei que tinha que carregar Só uma alavanquinha Essa porta foi complicadinha Mas pelo menos A parte difícil já passou Meu Deus O sistema do Atum É ruim Uma coisa assim Que uma criança Passaria Aqui tem que ser Com a Capitão Marvel Ao infinito e além Ao infinito e além Esse é o segundo Só falta mais um Esse é o terceiro Nossa As salas estão meio bugadas É agora a batalha com o chefão Agora os planos de invasão de Atuma Afundaram de verdade Tubarão estranho Ainda não faz sentido O que o Atuma estava planejando? Por que atacar agora? O que? Cuidado Eu vou matar vocês? Será que eu sou ruim? Não Quero que você se preocupe Mas acho que acabo de invalidar Minha garantia Vamos voltar e nos reunir Algo maior está acontecendo Devagar 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 Eu achei que ia ter a batalha com o chefão Então Esse foi o vídeo Deixem um like Compartilham E se inscrevam E o vídeo vai ficando por aqui E até a próxima E o vídeo vai ficando por aqui E o vídeo vai ficando por aqui